Oi, gente! Tá pensando em trocar de smartphone, mas não sabe como escolher um? Então dá uma olhadinha no que eu preparei pra você! No vídeo de hoje vou te dar algumas dicas pra você comprar um smartphone novo que se encaixa direitinho no que você precisa. Gosta de tirar fotos com smartphone que nem euzinho aqui? Então a primeira dica é sobre as câmeras dos aparelhos. Todas as lentes principais das câmeras de smartphones são indicadas pela unidade megapixel, mas isso não significa que quanto mais megapixels a câmera tiver, melhor vão ser as fotos, tá? Isso porque alguns modelos têm câmeras específicas pra usos diferentes. Por exemplo, tem as lentes macro que tiram fotos super aproximadas sem perder qualidade. Tem as lentes grande-angular que conseguem tirar fotos com ângulos maiores e captar mais informações nas imagens. E também tem as lentes de profundidade, que dão aquele efeito desfocado no fundo das fotos. Um exemplo de smartphone com muitas opções de câmera é o Samsung Galaxy A31. Ele vem com uma câmera quádrupla. Isso mesmo, gente! São quatro câmeras na parte de trás com lentes pra fotografar imagens mais amplas, ambientes claros ou com pouca luminosidade, lente macro pra tirar fotos de pertinho com alta definição e uma lente com foco dinâmico pra deixar o fundo das imagens desfocados e destacar objetos na hora de fotografar. A próxima dica é sobre as telas dos smartphones. Assim como monitores e televisões, a tela do celular é indicada por polegadas. Os modelos intermediários e os top de linha geralmente têm telas de 6 a quase 7 polegadas. Se você gosta de assistir filmes e séries em smartphones, esse tamanho de tela é perfeito, gente! E algumas telas mais modernas já vêm com materiais resistentes à prova de quedas e arranhões, e até painéis diferentes, como OLED, AMOLED, Retina e LCD. O AMOLED, por exemplo, é um pouco melhor que a tecnologia LCD, porque consome menos bateria e consegue atingir cores melhores. Outra coisa importante sobre as telas dos smartphones é a resolução. É ela que indica a definição da tela através da dimensão de pixels. Os modelos mais comuns são o HD, o Full HD e o 2K. Nesse caso, quanto mais pixels, mais detalhes você consegue enxergar. Um exemplo de uma boa tela é a do Motorola Edge Plus. Ela é uma tela de display infinito com 6,7 polegadas e resolução Full HD Plus. E o legal é que, como esse aparelho quase não tem bordas e sua tela é curva nas laterais, você tem uma imersão visual bem maior e ainda aproveita todos os seus conteúdos com ótima qualidade. A próxima dica pra quem quer comprar um smartphone novo é o armazenamento interno e o externo dos aparelhos. O armazenamento interno, que também é chamado de memória interna, diz quanto de espaço você tem no seu smartphone pra armazenar arquivos, como fotos, vídeos, aplicativos e games. E esse espaço é indicado por gigabytes. Como salvar esses aplicativos e arquivos consomem memória do smartphone? É legal ter uma ideia de quanto espaço você precisa na hora de escolher um smartphone novo. Se você precisar de muito espaço, dê preferência pra aparelhos com, no mínimo, 32 GB de memória, porque assim você não corre o risco de ter que ficar apagando muitos arquivos e apps por ter ficado sem espaço. Já o armazenamento externo dos celulares são quando os aparelhos têm uma entrada pra cartões de memória, como o microSD, que são vendidos separadamente. Então você pode optar por modelos com essa entrada, se achar um dispositivo com pouca memória interna, mas que tenha uma entrada pra um cartão de memória que vai expandir o armazenamento do smartphone. E um smartphone que tem espaço pra memória externa é o Galaxy A51. Ele vem com 128 GB de memória interna, mas você pode expandir ela com um cartão de até 512 GB. Espaço não vai faltar, né? E outro tipo de memória importante nos smartphones é a memória RAM. Essa memória te ajuda a entender melhor a performance do aparelho e também pode dar uma pista de quão rápido ele pode abrir e rodar os aplicativos. Ah, e ela também é indicada por gigabytes, tá? Se você tá procurando por modelos mais básicos, pode optar por aparelhos com pelo menos 8 GB de memória RAM. Agora, se você tá procurando por modelos intermediários ou avançados, aí é melhor dar prioridade pros modelos com pelo menos 8 GB. Um exemplo de smartphones com boa memória que eu dou é o Samsung Galaxy S10, que vem com 8 GB de memória RAM. Outra dica pra quem vai comprar um smartphone é ficar de olho no processador do aparelho. Isso porque ele é responsável por dividir as tarefas do aparelho pelos núcleos dele. Os processadores mais populares são os quad-core, que tem 4 núcleos, e o octa-core, que tem 8. E como são os núcleos que dividem as tarefas, quer dizer que quanto mais núcleos, mais eficiente é o processador, tá? Um exemplo é o G8S da LG. Além de vir com 6 GB de memória RAM, ele tem um processador octa-core de até 2,84 GHz. Eu já vou te dar mais dicas pra comprar um smartphone novo. Mas antes, deixa um comentário e me conta o que você mais procura na hora de escolher um aparelho novo. Eu gosto muito dos aparelhos com telas maiores pra assistir minhas séries e filmes favoritos, gente! Vai comprar um smartphone novo? Então, também é bom entender como é a bateria do smartphone na hora de comprar um dispositivo novo, tá? Pra saber se o smartphone que você tá de olho tem uma boa bateria, é só prestar atenção na sigla MAH, que é a sigla de mAh, à medida que indica a capacidade da carga da bateria. Quanto maior for esse número, mais carga ela tem e mais tempo você consegue usar o seu smartphone novo sem precisar recarregar ele. Por isso, na hora de comprar um smartphone, é legal dar preferência pros dispositivos que têm uma bateria de pelo menos 3.000 mAh, porque elas costumam durar um dia inteiro. Mas se você precisa usar muito o seu smartphone ao longo do dia e não quer correr o risco de ter que parar de usar o aparelho pra deixar ele carregando, pode procurar por smartphones como o Motorola G8 Power Lite, que tem uma bateria de 5.000 mAh e pode durar por até 2 dias até ficar sem carga. Demais, né? A última dica que eu vou te dar é sobre os acessórios. Os acessórios mais comuns de smartphones são as capinhas, películas protetoras e carregadores, né? E sabia que alguns modelos de smartphones já vêm com fones de ouvido de brinde? Ah, e é importante prestar atenção na entrada de fones de ouvido do seu dispositivo, porque algumas empresas mudaram o formato tradicional pra um modelo exclusivo, que podem ter uma mesma entrada pra fones de ouvido e pro carregador. Por falar em carregador, pode ficar tranquilo porque ele já é um item fixo nas caixinhas dos smartphones e vem com um adaptador pra tomadas e o cabo USB pra você conectar no dispositivo. Hoje em dia, os tipos mais comuns desses cabos são o micro USB e o tipo C, que é mais usado por dispositivos mais modernos. E olha, um smartphone que já vem com vários acessórios diferentes na caixinha é o LG K61. Ele vem com um carregador, um cabo, fone de ouvido, adaptador de viagem e até uma capinha, gente! Completinho, né? E aí? Gostou das minhas dicas pra comprar um smartphone novo? É só entender como a câmera, a tela, a memória, processamento, armazenamento, bateria e acessórios se encaixam no seu perfil e, se possível, testar antes de comprar. Gostou? Então comenta, deixa seu like e me acompanha sempre aqui! Tchau! 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 Tchau!